Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Amores, eu vim aqui na Bela Dona, gente. A Bela Dona, né? Use BDA, que é o Instagram da marca. Eu sempre mostro ela aqui pra vocês e eu vim conferir aqui a coleção dela, gente. Tá perfeita, Brasil. Muitos looks com tendência aí pra vocês aproveitarem já e chocar a sua loja. Vamos conferir comigo? Já deixa seu likezinho, gente. Deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, familiares, tá bom? E vamos a esse vídeo que eu sei que vocês vão amar. Ela tá com bastante looks, com tendência. Olha só, gente. Essa coleção da Bela Dona, eu simplesmente tô apaixonada, gente. Olha esse modelo. Gente, que perfeição. Isso é um macaquinho, ó. Ele é um macaquinho, só que ele tem essa parte aqui que ele ultrapassa e faz esse lacinho do lado com manga longa. Olha que lindo ele, perfeito. Amei. Olha essas blusas de tule com brilho, como tá linda. Muito linda. Ela fica com uns brilhinhos pratos, gente. Gente, que perfeito. Olha essas saias, gente. Em couro. Perfeita. Pra você levar pra sua loja agora esse mês de junho. Tá sendo a coleção do momento, viu? Olha que lindo. Esse outro body, gente. Ele é tule com pérolas, brilho. Muito, muito lindo. Crópedes. Olha esse crópede, como tá lindo. Esse aqui é um short saia. Que lindo. Essa coleção tá perfeita. A coleção dela, viu? Muito, muito lindo. Ela tem peças a partir de R$17,00. Porque é muita variedade. Gente, olha esse, como tá perfeito. Olha essa coleção. Brasil para tudo. Esse crópede, como tá lindo. Com brilho. Olha essa saia. Gente, tá um arraso. Imagina isso aqui em sua loja, na sua vitrine. Olha esse vestido, gente. Esse aqui pro modo evangélica. Tá um sucesso. Muito lindo. Olha essa saia. Que linda. Com faixa. Com esses detalhezinhos, ó. Nas laterais. Gente, tá muito lindo. Muito perfeito a coleção. Esse aqui, ó. Esse é um body, gente. Esse é um body. Como tá lindo, olha ele. Um arraso, gente. Perfeito. Olha este conjunto. Brasil. Ele é um short saia. Com esses detalhezinhos, ó. De brilho. Olha que lindo. Maravilhosíssimo. Ele é um conjunto incrível. Olha este body, gente. Todo rendado. Um arraso. Pra você levar pra sua loja. Esse é outro modelo de saia em couro. Que tá sendo uma coleção muito linda. Agora de inverno, mês de junho, olha. E sem contar essa variedade de parte de cima, gente, de crópedes. Ela tem uma variedade linda de crópedes. Olha isso. Que lindo, gente. Eu simplesmente tô apaixonada com essa coleção da bela dona. Olha. Que maravilhoso. Blusas. Crópedes. Ela tem duas linhas. Até o plus size. Lembrando que ela trabalha também com a linha plus size, certo? Olha isso, gente. Calças. Saias em couro pro plus size. Bóris com brilho no plus size. Vestidos no plus size. Olha isso. Que lindo. Que maravilhoso no plus size, gente. Muito, muito lindo. Olha esse macacão, gente. Esse é no plus size também. Maravilhoso. A coleção aqui da bela dona tá arrasando, gente. Tá arrasando mesmo, viu? Olha isso. E aqui tá bem cheio. Todo mundo comprando. Aqui tá bem cheio. Todo mundo vindo comprar, conferir, levar pra sua loja. Então venham também. Tem peças a partir de R$17,00. Varei os valores, gente. Porque é muita variedade. Muita variedade. Então vai variando os preços. Vocês entrando em contato, vocês vão ver um catálogo bem completo, com valores, tudo certinho, ok? Ela tem peça do Slim até o plus size. Eu vou deixar aqui o cartãozinho pra vocês. Esse é o cartãozinho da loja. O WhatsApp é 819-9158-9158-3051. 819-9370-9779. Eles ficam aqui no Setor Azul, Rua O Box 90, 92 e 94. Aqui em Santa Cruz, Capibaribe, Pernambuco. O Instagram da marca é arroba usebda. Usebda, gente. É o Instagram da marca, tá bom? Então vão lá acompanhar e seguir bastante o perfil da loja. Lembrando, gente, que as entregas é pra todo o Brasil, viu? Excursão, transportadora, correios. Onde for precisa, ela tá fazendo o envio, tá bom? Curta o vídeo, gente. Comenta, compartilha. Se inscreve, se não é inscrito. Sejam bem-vindos e bem-vindas.